Combatentes árabes e curdos perseguiam jihadistas nesta quinta-feira na cidade de Tabka, na Síria. A recuperação da localidade trata-se de uma das vitórias mais importantes das forças democráticas sírias. A aliança curdo-árabe é apoiada pelos Estados Unidos, que luta desde 2015 contra a organização extremista mais temida do mundo. A tomada de Tabka, situada a 55 quilômetros de Raqqa, ocorre um dia após Washington anunciar pela primeira vez que forneceria armas às unidades de proteção popular, componente curdo da aliança. O anúncio provocou a ira da Turquia aliada de Washington na OTAN, que considera o grupo como uma organização terrorista. Além da cidade, as forças se apoderaram na quarta-feira da represa de Tabka, a maior da Síria. Acesse o grupo como uma organização terrorista.